Hi Gorgeous! Tudo bem com vocês? Eu sou a Ana Laysa e mais uma vez estou aqui com o Muchachi vocês conheceram ele no outro vídeo esse vídeo que está aparecendo aqui, está vendo? esse vídeo que o Muchachi apareceu então se você não viu esse vídeo, clica aí pra ver e hoje eu trouxe uma coisa muito legal pra vocês que é a misteriosa roleta de slime que eu vi no canal gringo Sis vs Bro e aí eu queria muito reproduzir aqui no canal pra vocês e aí, além desse vídeo, se vocês gostarem muito, eu vou fazer um outro de slime que brilha no escuro então comenta muito slime que brilha no escuro slime que brilha no escuro, se vocês querem ver eu fazendo. E aí, Muchachi, está pronta pra gente fazer? Girar a roleta e fazer slime? Já fez slime antes? Não! Então agora a gente vai fazer slime tá bom? Só que vai ser assim a gente vai girar aí no que cair a gente vai pegando os itens que estão aqui do lado e a gente vai fazendo então eu giro, você gira, eu giro, você gira e a gente vai fazendo slime então se cair, sei lá, tinta você tem que colocar tinta que pura pra fazer slime então a gente vai ter que rezar pra cair cola a gente precisa de cola pra fazer certo? vamos colocar as luvas porque a gente não quer sujar as mãos porque a gente está esperando que realmente a gente vai conseguir fazer um slime porque na verdade a gente nem sabe se a gente vai conseguir fazer um slime se não cair as coisas que a gente precisa pra fazer slime não vai dar pra fazer vamos todo mundo torcer que a gente vai conseguir fazer esse slime o Mochate não sabe colocar luvas vamos ajudar o Mochate a colocar luvas Mochate, vamos fazer paroímpa? você lembra o que é paroímpa do último vídeo? pedra, papel, tesoura sempre caímos na pedra, papel, tesoura porque paroímpa pro Mochate ele não sabe o que que é se você fala espanhol e sabe qual a tradução de paroímpa em espanhol coloca aqui embaixo que a gente aprende junto vai, pedra, papel, tesoura vai, pedra, papel, tesoura eu começo então vamos girar tomara que caí cola, cola, cola giramos caiu em creme corporal você sabe o que que é creme corporal? o que que é creme corporal? creme corporal creme corporal eu amo isso mesmo temos aqui um creme corporal e eu vou usar esse creme agora eu coloco o tanto que eu quiser então eu vou colocar o creme no slime ele deixa o slime bem macio então eu vou colocar o acho que é bom caiu o creme pra mim eu comecei e eu tenho o creme corporal que dentro agora é sua vez você roda a rodinha vai de isopor a gente tem o amarelo a gente tem o azul e a gente tem o branco qual que você quer? qual? qual desses? o azul o azulito azulito é muito mais bonito do que azul acho o azulito a coisa mais linda ele tem isopor queria muito fazer um slime com isopor também corante corante agora eu tenho um creme corporal com corante e eu tenho a cor rosa tem a cor azul que mais parece verde mas na verdade é azul tem laranja e tem roxo eu vou de rosa 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 agora eu vou mexer ó agora eu tenho um creme ta vermelho muchachos ta roxo pronto agora eu tenho um creme corporal rosa você roda agora bora nesse diapositivo vai muchachos balança a mão miçanga ramita 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 metade metade o slime dele só tem isopor e miçanga agora eu vou pegar uma vez tia celofane o que a gente acha que é celofane ai celofane eee acertou ele é esperto tem celofane no meu slime deixa eu ver olha que legal o slime vai ficar tipo no grafico eu amo fazer slime eu amo fazer slime você também amou fazer slime comenta ai o que ele tirou não vai ser cola né glitter glitter muchachos temos ai o prato o azul o vermelho e o rosa cor la color la color esferredite oh muchachos glitter idade nooo idade glitter no negro uuuuuhu ele gosta de muito glitter ai cola vem cola cola glitter glitter eu gosto muito de glitter então eu vou de glitter azul glitter azul glitter azul vai girar olha que legal que ta ligando glitter com o creme não tira colo creme de babear creme de babear ela usa creme de babear é a irmã dele que é a muchacha ela usa creme de babear quando ela ta fazendo slime como assim que você vai fazer melhor que o meu muchacha o cheiro ta rico o cheiro ta rico quer dizer que o cheiro ta bom o cheiro ta rico é verdade rico acho que era fino vai especial especial você pode escolher o que você quiser como é o especial eu posso escolher confete eu posso escolher esse glitter aqui que é diferente eu posso escolher tem outras coisas olha tem cupcake olha que coisa mais linda tem limãozinho tem limãozinho também tem várias coisas tem melancia melancia que legal e isso aqui é tudo feito tipo de plasticozinho como se fosse papelzinho então tem vários aqui deixa eu mostrar pra vocês ó tem vários aqui que a gente pode usar e também o especial é estrela vamos abrir e eu vou colocar açúcar colorido vamos pra eles açúcar colorido que cor é essa? é blanco e roxo roxo que na verdade é roxo não é vermelho isso foda agora eu vou colocar açúcar é uma esse slime não é comestível é uma sobremesa isso não é comestível tá agora é minha vez ai cola celofane de novo nossa dale celofane ai vai repregar vai perder vai perder você vai perder Leandra vai tirar vai nossa caiu no ativador e ativador eu misturei boraxe junto com água morna então pode colocar coloca alguma colher ativador é muito importante pra você conseguir fazer slime você não consegue fazer slime sem ativador deu muciap? lã to a mão ele colocou a mão lã cola 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 miçanga uma miçanga miçanga pra fazer o seme vai no slime deu vai muciap gira vai mais ativador um poquitão um poquitão um poquitão um poquitão um poquitão um poquitão pronto muchara 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 você vai estragar o seu ele colocou muito ativador quando você coloca muito ativador fica duro o slime ele não fica pux não dá pra você puxar sabe vamos lá isopor tudo bem vai muciap sua vez mira mira caiu em cola caiu em cola glitter qual você quer? o prata o vermelho o azul rosa o vermelho pink é o azul o azul tá bom minha vida cola 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 eu tenho uma cola desventosa agora eu preciso de ativador parece um macarrão olha parece um macarrão é um macarrão é um macarrão não 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 é um macarrão é um macarrão granulado tem esse granulado aqui de bolinha e tem o granulado que é o outro de sorvete qual? esse? vai ser assim ativador especial tá bom eu vou de confete 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 vai açúcar colorido naaaah de novo ativador ativador naaaah celofane eu não aguento mais celofane sério eu não quero mais brincar de slime que tem celofane não tá legal olha eu vou puxar 3 fiozinhos de celofane pronto peraí ô muchacho ai isso vale eu deixo vale 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 muchacho você viu ó tá ali aí ele fez assim foi assim valendo tá bom vai muchacho conseguiu a cola olha só ai muchacho tá bom então deixa eu ver onde é que tá o ativador já que ele pode aí você mexe ui eu nasci olha tá se formando tá se formando da muchacho olha tá mesmo olha olha tá se formando o slime olha tá lorito é quando ele vai soltando é porque ele tá se formando aaaah ele já fica no slime aaaah ele já pôs a mão hahaha eu tenho que tirar o ativador peraí o ativador tá aqui então vamos ver se funciona o que ele fez ó aaaah 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 ele fez Não, assim não, assim ficou feio Assim ficou feio Vai, com a mão, isso, mexe Ô, Nis, comenta aí quem você acha que vai ganhar e fazer o slime mais legal Porque quem fez primeiro já foi ele, né? Comenta aí o que você acha Se é o muchacho ou se é a Analyzer Você já ganhou duas vezes Você já ganhou duas vezes? Aonde que você ganhou duas vezes aqui nesse canal, muchacho? Tá variando? A blusa? A blusa? Ele ganhou a blusa? É, ele coloriu, a dele ficou melhor Não sei se vocês acharam que a dele ficou melhor da última vez Eu vi muito comentário, hashtag muchacho Ele fez o slime Olha o meu E ele nunca tinha feito slime na vida Se eu tirar ativador 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 Deixa eu fazer meu slime aqui, então Já que eu consegui ganhar meu ativador Você é uma puta pedaça Uau, não Muito bom Primeiro que o meu tava rosa E agora ele ficou roxo Azul Como você pulsa assim? Onde o chá? O que tá acontecendo? Quero esforçar O dele tá pronto O dele tá pronto Acabou, agora é Não Não sei Não tô conseguindo fazer Acho que já era Acho que eu não consegui fazer Mas Você pôs muito celofane Ones, seguinte Eu pôs muito celofane Achando que ia ser um slime celofane muito legal Mas o que tá acontecendo é que não funcionou Estamos assim O que eu faço? Ones, se vocês cansaram desse vídeo Deixa o seu gostei aí, muchachos Pede pra eles deixarem o gostei Cinco Quatro Três Dois Um Deixa o seu gostei aí Se inscreve no canal E comenta muito se você quer mais Roleta misteriosa de slime Que eu quero fazer uma que brilha no escuro Que eu quero ganhar Quem ganhou? Quem ganhou? Muchacho? Ou Analyze? Muchacho? 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 Ou Analyze? 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 Quem ganhou Comenta aí, tá bom? Um beijo pra vocês E até o próximo vídeo Dá tchau, muchachos Tchau Tchau Uh Uh E até o próximo vídeo